Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece eu sou o Bolinha, faço live de blaze lá no Twitch e tô trazendo o conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o guia das mecânicas da Abissal dessa semana que é a Infernal Kitty. Que a princípio pra muitos ela parece uma DG difícil, mas vocês vão ver que ela é bem simples comparada a outras Abissais ou outras DGs que tem aqui no canal. Eu sei também que eu tô devendo pra vocês ainda o guia da nova Dungeon que saiu recentemente essa semana. Porém, eu ainda não consegui fazer ela de maneira eficiente que fique um bom vídeo. Sempre acaba tendo muitas mortes, muitos wipes. Então eu não quero estar trazendo um vídeo de qualidade ruim pra vocês com muitas mortes, tudo. Quero estar trazendo um vídeo sempre com boa qualidade. Porém, apesar disso, eu já fiz um guia escrito dessa Dungeon com todas as mecânicas que você pode estar conferindo na descrição desse vídeo também. Se tudo ocorrer bem, ainda essa semana sai o vídeo da nova Dungeon. O primeiro boss dessa DG, ele é bem simples. Todos os seus ataques são idênticos ao assassino boss regional que fica na região de Navarra. A mecânica desse boss funciona da seguinte forma. Nas porcentagens de 70%, 50% e 20%, ele vai saindo para o canto da sala, criando uma névoa que vai cobrir toda a sua sala. Nesse momento, vocês devem estar todos se agrupando em uma das jaulas e abrindo elas para que o dinossauro rile vocês e dê um escudo para que vocês fiquem imune ao dano da névoa. Após isso, basta você ficar procurando o boss da névoa, você tem que achar ele 3 vezes. Para isso é bem simples, é só você ficar rodando o mouse, você ouvir o target dele, você bate nele, ele vai se revelar. Ele fica repetindo isso durante 3 vezes, como eu disse, em 70%, 50% e 20%, até que ele morra bem simples. Tome cuidado com a névoa, use seus potes, não economize. Ou você pode acabar morrendo. Tome cuidado com a névoa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí O Boss 2, ele é um pouquinho mais chato que o Boss 1. Se a sua PT não tiver muito DPS, ele vai fazer uma mecânica onde ele vai tocar a trombeta e sumonar vários furacões. Esses furacões vão explodir de dentro pra fora. Caso você tenha um Pritch, basta ele estar dando um escudinho que não vai ter problemas. Se vocês não tem Pritch, é um pouco mais complicado de se esquivar. Pra você poder estar se esquivando desses furacões, vocês tem que estar rolando em direção ao centro dos furacões no momento que eles estão explodindo. É bem ruim de ver, então boa sorte caso você não tenha um Pritch na PT. Além disso, em determinado momento, ele vai se direcionar a um canto da sala e liberar os dinossauros da jaula que vão ficar andando pelo mapa. Vocês devem ficar melee próximo ao Boss, todos de um único lado, pois o Boss vai começar a jogar dinamite no pé de vocês. Nesse momento que ele começar a jogar dinamites, vocês devem ficar alternando entre os lados para que as dinamites não matem seus amiguinhos. Se você tiver um Pritch, ele pode estar dando um escudinho também, caso alguém coloque alguma dinamite errada. Porém, tome cuidado, por mais que o escudo tanque o dano da dinamite, você ainda é empurrado, podendo ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Se você tiver um Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. Pritch, ele pode ser empurrado na direção dos dinossauros e morrer. O boss 3, ele é o mais simples de todos. Porém, se você for melee aqui, você pode acabar sofrendo um pouco por conta da sua mecânica. Esse boss funciona da seguinte forma, ele possui um ataque, onde ele vai cozinhar almôndegas e jogar para o alto da sala, fazendo com que essas caiam no seu pé e fique um fogo no chão. Ele também, dependendo do dano da sua PT, pode fazer uma mecânica de DPS check logo após essa parte das almôndegas, onde se você não cancelar, praticamente toda a sala dele vai ficar pegando fogo, porém não precisa de muito dano, é bem simples de cancelar. Além disso, na parte em que os melee sofrem, a parte da panelada, o boss vai estar se direcionando a um dos players e pulando na direção dele. Nesse momento, você deve estar se esquivando para longe do boss. Eu, particularmente, não recomendo que você jogue esse boss locado com seu turret nele, pois pode acabar bugando na hora do pulo, na hora da esquivar desse pulo e dificultar e você acabar morrendo. Após esse pulo, ele vai ficar batendo sua panela no chão, então se você estiver perto, vai tomar muito dano, então certifique-se de ficar longe dele. Além desses, ele também tem um ataque, onde ele corre em direção a um player, enche a farinha de boca e cospe a farinha, stunando esse player. Logo em seguida, esse stun, ele vai cuspir um fogo na direção desse player, stunado, em mais ou menos 180 graus. Basta você fazer a mecânica, sair do stun, bem simples de se esquivar. Tchau! 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 Tchau!